Arte Fácil Uuuuh, é uma abóbora assustadora de Halloween! Vamos desenhar! Um nariz, os olhos e um grande sorriso! E agora vamos desenhar a abóbora! Bem desse jeito! E por último, o caule! Por que não desenhamos algumas estrelas ao redor da abóbora? Apenas continue! Tudo em volta! Parece tão bom! Agora você está pronto para pintar! Vamos começar com o verde! E agora azul! Depois um pouco de rosa! E vermelho também! Para o centro! Vamos usar o amarelo! Sorriso roxo! Divertido e assustador! Vermelho para o nariz! E verde para os olhos! E o caule também! Vamos pintar todas as estrelas com cores diferentes! Primeiro o amarelo! Depois roxo! Algumas de azul também! Aí vem o verde! E o azul também! E o vermelho! E terminar com o rosa! Isso parece incrível! Jack, o lanterno está brilhando! Feliz Halloween para todos! Zeus! O que é! O que é! E o que é! É! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Este certamente é o mais complicado de desenhar por causa dos pentágonos Porém, se vocês copiarem bem, é claro que será muito simples É isso aí, nós pintaremos de preto e cinza claro Agora é a vez da bola de basquete Vamos pintá-la de marrom e laranja E agora, essas linhas curvas que de repente se tornam uma bola de basquete E agora vamos desenhar uma bola de vôleibol E a princípio nós pintaremos com a cor azul Depois com a cor amarela E agora, para terminar com uma cor azul bem mais claro que o primeiro Muito bem, e assim fizemos uma bola de vôleibol E agora é a vez da bola de tênis E é claro que a cor não poderá ser outra a não ser verde Ótimo! Temos agora, temos agora a bola de tênis E agora, para finalizar, vamos desenhar e colorir uma bola para jogar boliche E não esquecer de desenhar os três buracos Onde colocaremos os dedinhos E vamos pintar de cinza a escuro E vamos pintar o interior dos buracos Com a cor preta E assim, amigos e amigas Desenhamos e colorimos as bolas de futebol Basquete Bôleibol Tênis E uma bola de boliche Tchau! Para ver mais, se inscreva no canal Arte Fácil! Olá, crianças! Hoje iremos desenhar um caracol Vamos começar desenhando o corpo do caracol e a concha A boca E, é claro, os olhos Não é fácil? Agora é hora de colorirmos o caracol Vamos usar o verde para o corpo Vamos usar o verde para o corpo Eu gosto da cor verde É muito bonita Amarelo para a concha Amarelo para a concha Vamos usar o vermelho para a boca E rosa para a pequena língua Vamos usar o rosa escuro Azul claro E vermelho para as listras Azul escuro Roxo Verde Rosa E vermelho para a listra Pronto! O caracol está pronto para rolar na chuva Olá, crianças! Vamos desenhar uma galinha Primeiro, vamos desenhar três ovos Agora vamos desenhar o resto Agora vamos desenhar algumas linhas curvas Para a galinha Primeiro o corpo E o papo O bico A crista E o olho É muito fácil Não é mesmo? Complete o resto do corpo Com a asa E o rabo também Que galinha fofa! Está na hora de pintar Vamos usar a cor pêssego Para o ninho E os ovos Com a cor cinza O rosa claro Para o rosto E laranja Cinza para a crista E o papo Adorável! Amarelo para o bico E cinza para os olhos E cinza escuro para o corpo Vamos fazer um rabo colorido e divertido Verde claro Verde claro Rosa Amarelo Azul claro E azul escuro Eba! Olá galinha fofa! Crianças, espero que vocês tenham se divertido muito! Olá crianças, vocês estão prontas para desenhar o sorvete mais gostoso do mundo? Então vamos começar Desenhando formatos de gotas E agora vamos continuar desenhando esses formatos Conecte com um retângulo E agora nós temos um cone Vamos dar um rosto para o sorvete Os olhos E um sorriso fofo Vamos finalizar o contorno Sim, desta forma Eba! É hora de colorir Amarelo Depois o verde Um lindo rosa E a minha favorita roxo Laranja para o cone E pronto! Aqui está o sorvete mais gostoso! Tchau crianças! Espero que vocês tenham se divertido! Tchau! 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 Para ver mais, se inscreva no canal Arte Fácil